Miguel Damião e Lúcia Muniz são os protagonistas do Sonho Certo, a primeira comédia romântica em língua inglesa filmada no Algarve. Em parte incerta é o mais recente thriller psicológico do David Fincher, realizador do clube de combate Sete Pecados Mortais e a rede social, com Ben Affleck e Rosamund Pike nos principais papéis. Após a falência da sua empresa, o inglês resolve mudar de vida e estabelecer-se em Portugal. O objetivo é comprar uma velha quinta no Algarve e iniciar-se no comércio de laranjas. A sua mulher, julgando do que iria encontrar uma luxuosa mansão à sua espera, ficou fora de si quando descobre que, afinal, a nova morada é uma casa em ruínas. Você vai aceitar 40 mil. A minha avó está à morte. Ela caiu na banheira. A minha avó está à morte. A água é na minha terra. Argo, é minha! Ele cortou a água do rio. Ele está tomando toda a água. Como você viu a água? Eu posso tentar descobrir mais e ajudar. Ok, bom, be cuidado. Ele é perigoso. No quinto aniversário do casamento, Nick relata que a esposa desapareceu. Sob a pressão da polícia e com um barulho ensurdecedor causado pela comunicação social, o retrato da união feliz de Nick e Amy começa a desmoronar-se. Será que Nick matou a sua mulher? I had nothing to do with the disappearance of my wife. I had nothing to hide. Does Amy got friends we can talk to? No, not really. You don't know if she has friends, you don't know what she does all day, and you don't know your wife's blood type. Just being a good guy. Sorry, everybody can see him being a good guy. Well, you really don't like him, do you? All I'm trying to do is be nice to the people who are volunteering to help find Amy. I will practice believing my husband loves me. But I could be wrong. Peter, nome de código Novemberman, exigente da CIA extremamente perigoso e altamente treinado, é atraído para uma missão muito pessoal. Ele deve proteger a Liz, uma importante testemunha que pode expor a verdade sobre uma antiga conspiração. Absoluto. Você só... ceasedo de existir. Então, se eu vou te treinar, você deve lembrar uma coisa. amor, não tem lugar em essa vida. Nós temos uma proposta que certas canções são heredas. Ninguém acredita isso. Nós não. Para provar, temos que fazer quatro coisas. Sarah, find a group de mulheres que têm relatives que têm doença canções. Segundo, temos que track a inheritance de nosso canção de nossa canção de nossa canção de generation de generation. Eu só sabia que isso ia acontecer. Eu ia acontecer com a mamãe, minha irmã, minha irmã, minha irmã. A história de duas notáveis mulheres, Annie Parker, que venceu três vezes a luta contra o cancro, e Mary Claire King, cuja descoberta do género do cancro da mamãe é considerada uma das descobertas mais importantes do século XX. I've got to do something. My name's Annie Parker. There's a genetic link between mothers and daughters and sisters. You are a remarkable woman, Anne Parker. I have been waiting an eternity for a man of your strength. What kind of man crawled into his own grave in search of hope? A desperate one. Thriller de ação inspirado na personagem mortalizada por Bram Stoker, o romance escrito em 1897, foi inspirado no príncipe Velado, o empalador, aclamado pelos gomenos pelo seu papel no combate às frequentes invasões turcas. Apesar da sua bravura, Velado ficou na história por ter inventado um processo de empalar as suas vítimas que garantia que agonizavam durante quatro dias em praça pública antes de morrerem. You will have the strength of a hundred men. And the dominion over the night and all its creatures. at what price? You have no idea but I'm going to show you dream. Junior, de nove anos, detesta o seu cabelo forte e encaracolado. Tudo o que ele deseja é conseguir alisá-lo para ficar bonito na fotografia do livro anual da escola. Esta preocupação excessiva com a aparência dá origem a um conflito com o assunto. Eu quero ir. Por quê? Porque aqui violam. A ti não te podem violar mas é muito gordo. Eu vou cortar o cabelo. Eu vou cortar o cabelo. Se acabou isso. Eu vou cortar o cabelo. Em mate de Edgar Heights era com 53 horas e 25 minutos a série mais longa da história do cinema. Agora o realizador apresenta uma percuela e aumenta a narrativa com a história de uma Alemanha fragilizada pelo rigor climatérico pela escassez de alimentos e pelas investidas da Prússia. Bem-vindos ao canal Capuchinho Vermelho Estão cá os mais famosos Gato da Foda e as Gatinhas Os sete anões vão salvar o seu mundo de conto de fadas com a ajuda de um dragão. Um dos anões, Bobo vai ativar acidentalmente a maldição da Rainha do Gelo e agora tem que impedi-la a descer de sumir o Rainha. Muito aborrecida. Mas como é que ela me ia ficar com esta coisa? Talvez caudando aqui. Ah! Upsi! Au! Suja-me a mais! Ah, por que não? Porque estão todos a dormir? A culpa é toda minha. Podem ter sido bem fiada. Sim, provada.